Duas pessoas de 31 e 66 anos de idade foram presas, suspeitas de estupro de vulnerável no leste de Minas. Trata-se da Operação Anjo da Guarda. Segundo a Polícia Civil, os presos são mãe e padraço da vítima, que é uma adolescente de 13 anos. A prisão foi registrada na cidade de Santa Maria do Suaçuí. E o delegado Tales Borges, ele que participou dessas investigações, ele vai contar pra gente aqui um pouco aí das investigações. Por favor, põe ele pra falar, Jário. Realizamos a prisão de mais duas pessoas suspeitas por praticar estupro contra uma adolescente de 13 anos de idade. Uma das pessoas investigadas neste último caso seria a própria mãe da vítima, que cometeu o intento criminoso juntamente com o padrasto desta. Com o apoio da Polícia Civil de Capelinha, realizamos naquela cidade a prisão destes dois alvos e o inquérito agora segue concluso para indiciamento. Aí agora tem os desdobramentos lá na justiça, né? Aí tem direito à ampla defesa, contraditório devido ao processo legal e vamos aguardar no que vai dar isso aí, né? Só de ver que foi indiciado, já é um tormento pra gente saber que mãe e padrasto estão fazendo isso contra um adolescente, né? Que tristeza.